Você sabe o diferencial que fica na geladeira e o que vai para a dispensa? Eu sou Juliana Rego, pessoal da Raganais e eu vim te ajudar hoje a armazenar os alimentos de forma eficiente. Vamos começar pela geladeira. Nela devemos guardar vegetais folhosos, laticínios, frios e embutidos, molhos, refeições prontas ou sobras de comida. Quantas frutas, em geral, só devem ser refrigeradas se já estiverem muito maduras, para evitar perda de nutrientes e alterações de sabor e textura. Algumas exceções são melão, pêssego, manga, morango, melancia, uva e amora. Já na dispensa, o ideal são os alimentos não perecíveis, como grãos, massas, feijão, arroz, farinhas, café, biscoitos enlatados e bebidas. Desde que lacrados, podem ser mantidos na embalagem original. Porém, depois de abertos, o melhor é transferê-los para potes herméticos. Dica importante, manter a dispensa limpa e livre de umidade é fundamental para não atrair insetos. Outra sugestão interessante é utilizar organizadores para auxiliar no gerenciamento dos espaços. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti